O Observatório Solar Heliosférico, também conhecido como Sorro, celebrou recentemente seu 25º aniversário no espaço. Durante esses 25 anos, ele observou o vento solar, as perigosas injeções de massa coronal e também a atmosfera do Sol. Uma consequência não intencional de suas observações ao redor dessa região foram as descobertas de mais de 4.000 cometas rasantes, a maioria dos quais nem tínhamos ideia da sua existência até entrarem no campo de visão do Sorro. E Sorro não é o único observatório solar. Tanto a espaçonave Estéreo quanto o Observatório Solar Dynamics registraram novos cometas. E aqui há algo bem interessante. Nenhum desses projetos foram desenvolvidos com a intenção de registrar cometas. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Astro Brasil, e neste vídeo daremos uma boa olhada em alguns dos mais impressionantes cometas e tentar entender como eles interagem com o Sol e também como o Sol interage com eles. Os cometas rasantes são cometas que fazem exatamente isso. Eles dão um rasante no Sol à medida que passam com as partes mais próximas de suas órbitas, levando-os a uma distância muito pequena do maior corpo celeste do Sistema Solar. Frequentemente eles passam pela enorme atmosfera do Sol, chamada de Coroa Solar. E esses cometas são principalmente cometas de longo período, cujas órbitas levam de centenas a milhares de anos para se completar. Por causa da natureza elíptica extrema de suas órbitas, eles acumulam uma velocidade tremenda à medida que se aproximam do Sol, às vezes acelerando a 0.2% da velocidade da luz. Uma velocidade absolutamente incrível para uma partícula, quanto mais para um objeto do tamanho de uma casa. Curiosamente, a maioria dos cometas rasantes se originam de um único grande cometa que foi estilhaçado centenas de anos atrás. Este grupo de cometas rasantes, mostrado em vermelho neste vídeo, é conhecido como o Grupo de Cometas Rasantes Crouds. O que tende a acontecer com o tempo é que os fragmentos do cometa maior se espalham, então observamos um fluxo razoavelmente constante deles. Como o maior desses fragmentos também passa pelo Sol, eles também podem se dividir em cometas ainda menores. E a razão pela qual acreditamos que a maioria dos cometas rasantes se originou de um grande cometa é justamente por seguirem o mesmo caminho orbital. O cometa mais brilhante do último milênio, conhecido como cometa Aikiyaseki, era provavelmente um fragmento. Estava tão brilhante ao se aproximar do Sol que podia até ser visto durante o dia. Você já deve ter ouvido falar de um fragmento famoso deste cometa que iluminou vagamente o céu do Hemisfério Sul em 2011. O cometa Lovejoy. Embora o cometa Lovejoy não fosse tão brilhante a olho nu, ele gerou algumas imagens de longa exposição muito impressionantes e foi visto por todos os satélites observadores do Sol. Não se esperava que o cometa Lovejoy sobrevivesse a este encontro próximo com o Sol, já que estaria na coroa solar de mais de 1 milhão de graus Celsius por mais de uma hora. No entanto, surpreendentemente, ele foi registrado passando do outro lado do disco solar aparentemente intacto, embora provavelmente tenha sido severamente afetado pela experiência. O mesmo ocorreu com o cometa de nome Isom. Você deve se lembrar que o cometa Isom era esperado para ser um cometa brilhante, potencialmente visível a olho nu quando passou pelo Sol em 2013. Infelizmente, esse não foi o caso. No entanto, para os satélites de observação do Sol, ainda rendeu ótimos registros. A passagem do cometa Isom foi brilhante e impressionante para os observatórios solares, mas, ao chegar ao outro lado do Sol, desapareceu. Os cientistas não têm certeza se o núcleo do cometa sobreviveu ou não, mas se sobreviveu, certamente não há mais substâncias voláteis nele. Tudo o que sobrou, provavelmente, é apenas poeira. No entanto, estes são alguns dos maiores cometas rasantes Crotes que já observamos, e seu núcleo pode ter algumas centenas de metros de diâmetro. A maioria dos cometas menores não era conhecida até que eles realmente entrassem no campo de visão de um satélite observador do Sol. Devido ao seu pequeno tamanho, tendo apenas dezenas de metros de diâmetro, muitos dos cometas menores são completamente destruídos pelo Sol imediatamente após passarem muito perto. O que significa que, infelizmente, eles foram vaporizados quase imediatamente após serem descobertos e registrados. As vezes, eles passam pela parte de trás do disco solar para nunca mais emergir do outro lado. Embora, em outras ocasiões, o ângulo da órbita dos cometas permita que possamos testemunhar essa vaporização enquanto ela acontece. A essa distância do Sol, o calor é imenso e a gravidade avassaladora. Os cometas gelados não apenas evaporam rapidamente, mas seus elementos rochosos também são dilacerados por forças de marés. Nossos próprios encontros imediatos com cometas mostram que eles tendem a ser estruturalmente fracos e muito porosos, às vezes nada mais do que uma pilha de entulho mantida unida apenas por sua própria e pequena gravidade. Então, combine isso com a influência gigantesca do Sol, e até mesmo os maiores cometas rasantes sairão com muitas cicatrizes. Agora, há um fenômeno interessante que às vezes acontece quando um cometa rasante passa pelo Sol. No exato momento, uma ejeção de massa coronal é registrada, e temos inúmeros registros disso. No entanto, os cientistas ainda são da opinião de que não há um mecanismo responsável para um cometa rasante causar uma ejeção de massa coronal. E esses cometas simplesmente não são grandes o suficiente para ter qualquer impacto consequente no Sol. Então, atualmente, acredita-se que esses exemplos que você vê aqui são mera coincidência. O que os cientistas gostam nos cometas rasantes é que, embora não possamos enviar sondas muito próximas à coroa solar, já que é simplesmente quente demais para isso, temos milhares de cometas dispostos a fazer esse árduo trabalho por nós. E os cometas são perfeitos para observarmos aspectos específicos de estudo, como, por exemplo, entender melhor os campos magnéticos dentro da coroa solar, para então prevermos melhor as ejeções de massa coronal e também, de uma forma geral, o clima espacial. Observe que quando um cometa passa pelo Sol, a sua cauda balança. As partículas na cauda esquentam tanto que se transformam em um plasma que pode ser visto facilmente pelas câmeras ultravioleta dos satélites. O plasma reage fortemente aos campos magnéticos, então acredita-se que o movimento que você vê na cauda se deva à maneira como a cauda interage com as linhas do campo magnético da coroa solar. Atualmente, um dos temas que temos pouco entendimento ainda é justamente o clima espacial. Então, quanto mais cometas passarem, maior será o nosso entendimento sobre esse misterioso ambiente. E ainda teremos essas impressionantes passagens dos cometas rasantes registradas em belíssimas imagens. Então é isso. O que acontece quando cometas se aproximam do Sol? Muito obrigado por assistir. E você, já teve a sorte de ver um cometa? Como foi a sua experiência? Conte pra gente aqui nos comentários desse vídeo. E gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal pra não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre um dos cometas mais famosos de todos os tempos, clique aqui na direita da tela. Você sabia que participo de um programa semanal de astronomia? Todos os domingos, às 20h, eu e meus amigos e parceiros Emilio Girioti e Bruna Marques nos reunimos para ao vivo discutir notícias de astronomia, dicas de conteúdos relacionados, contemplar as astrofotografias da semana enviadas pela audiência e também conversar com convidados muito especiais da astronomia. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se inscreva para alcançarmos a meta de 1.000 inscritos. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos queridos membros e apoiadores que têm ajudado o projeto todos os meses. muito obrigado e até o próximo vídeo.